Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, Ao Pai volteu, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Estamos vivenciando o tempo da quaresma, tempo em que lembramos de Jesus, que valgou durante 40 dias no deserto. Durante 40 dias nós nos adaptamos, nos preparamos para vivenciarmos a palavra de Jesus, e nos encontrarmos com o caminho que Jesus espera de nós. A igreja nos convida nesse momento, a refletirmos na campanha da fraternidade, que tem como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor, a nós nos encontrarmos, porque em Jesus Cristo Ele fez uma unidade, em Jesus Cristo, que é a nossa paz, Ele fez uma unidade. Estamos buscando esse tipo de compromisso? De nas diferenças, quando discordamos, estabelecemos um diálogo de amor, um diálogo de união? É uma reflexão que bate na gente nesse momento de crise política, de crise econômica, de crise pandêmica. Estamos procurando um diálogo de amor, um diálogo compromissado com Jesus, de estabelecermos amor com outras pessoas? Nós sabemos, ser cristão não é fácil, porque não é nas semelhanças que somos exigidos, mas nas nossas diferenças, nas nossas discordâncias. Como estamos vivenciando a quaresma, e somos chamados à conversão e à reflexão, a igreja nos propôs o tema da campanha da fraternidade. Então, façamos a reflexão dos caminhos que estamos seguindo. Jesus é nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Ninguém vai ao céu senão por Ele. Então, um grande abraço. Termino aqui a minha pequena reflexão. Um grande abraço. Até mais.